histórias do torres mudei do nosso marco terá viveu uns bagulho louco com nós terá viu coisa né nossa eu lembro primeiro que a gente foi de ônibus que Florianópolis né que a gente foi Floripa né que o caminhão que o ônibus quebrou lembra aí tinha o ônibus só quebrava nossa quebrava tia as rosqueira pavanelli que não é causar lembra o pavanelli enchia o saco e o detalhe que esse que ele tá falando que o busão quebrou não é o mesmo que a gente falou do outro vídeo é outro dia é outro rolê que o busão quebrou também mano é outro rolê o busão sempre quebrava ou na ida ou na volta era muito engraçado nossa era mano eu lembro que o Mike Kutz que o pava ele trampava na padaria do pai dele ele falou mano não tem como eu vender umas rosquinhas lá não eu falei mano vender rosquinhas no rolê tio ele tem mano a gente não sabe falar não tá ligado aí tem vende lá as rosquinhas lá cara pá mano pô vender rosquinhas todo mundo tava indo lá pra comer torresmo comer os bagulho aí mano ele não vendia as rosquinhas aí ele chegava lembra nós lá no palco fazendo torresmo dele ele chegava ô ô anuncia minhas rosquinhas eu falava pô mano que anuncia aí nós todo mundo no microfone aí eu compro as rosquinhas do pavanelli ele ficava bebão lá fora minhas rosquinhas minhas rosquinhas causava com as rosquinhas velho causava demais e quando sobrava que na volta tava comendo rosquinhas botava cheio de sacolinha o Luan pegando o Luan escondia no bolso nossa mano pegava todas mas deixava ele ia embora levava embora tacava dentro da sacola do mercado e levava embora mano era muito louco era boa a rosquinha velho não maravilhosa padaria do pavo é top é top hoje ele não trabalha mais lá né não é top demais mano você é louco ô você foi em todos quase né depois acho que foi no Jundiaí não Jundiaí eu vim também no Jundiaí no último no último eu vim não o primeiro torresmo dei eu não não vim o primeiro que você foi foi o de Floripa foi o primeiro fora que a gente fez primeiro do tour né primeiro foi e aí todos os outros todos eu fui também cada perrequinho era doido foi louco doido doido mano tem uma história de Goiânia quer contar essa que vocês incriminou uma coisa nossa velho que perrego essa essa de Goiânia o bagulho foi cabuloso mano o bagulho nós tava indo voltando né voltando pra Jundiaí eu já tinha feito o torresmo dei tava voltando pra São Paulo parei lá no bagulho e comprei uma garrafa de vodka entramos pra dentro do busão dentro do busão pra dentro do avião com a garrafinha de vodka e os energéticos e aí não tinha um gelo pra tomar lá com o drink fiz todo mundo pedir um copo de água com gelo você lembra dessa filha né só pra pegar os gelo pra tomar o drink e aí nós já tava muito louco eu e os moleque já entrou alucinado o Mike Coutts era o cara mais sóbrio do rolê tava suave e você tava do meu lado né mano tava junto com você na mesma na mesma poltrona e aí nós muito louco já falando alto pra caramba o pessoal do avião como mais quietão tal e todo mundo olhando né velho todo mundo olhando pra nós e o cheiro da cachaça né que tava exalante e monstro aí eu lembro a aeromoça veio pra dar um carco no boi e nós e aí ela já veio meio que dando o carco no vitão e meio que já andando pra todo mundo ouvir o que ela queria falar né mano e aí bem quando ela chegou na e a nossa era a última poltrona a nossa era a última e quando ela chegou na nossa poltrona eu tava com o copo do drink na mão eu vi ela já vindo dando esporro no vitão joguei o copo no porta copo do Mike Coutts deitei e eu não entendendo nada velho não entendendo nada aí a aeromoça chegou pro Mike Coutts ele com o copinho do drink na mão como se fosse ele que estivesse tomando e eu aqui ó safado velho cochilando mano e a aeromoça tomou o copo velho levou pra dentro lá aí mano ela chegou brava né mano ela falou assim pô é os passageiros tá reclamando aí que vocês tão muito louco o cheiro também de cachaça tá exalando falou assim ó vou ter que tomar esses copos aí do seis senão nós vai ter que voltar o voo pra Goiânia e nós vai tirar vocês aqui de dentro com a polícia federal é eu vou ensinar isso a gente não tava entendendo nada e aí ela falou isso que ia tirar com a polícia federal pro Mike Coutts que não tinha que nem realmente nada a ver com a história mano que loucura velho os caras tudo doido lá aí ela foi e pegou o copo do drink da mão do Mike Coutts e eu lá safado velho só ela fingindo que nada estava acontecendo safado velho safado e você não tava você foi pescar de lá de Goiânia eu fui pescar eu fui pescar eu tava pescando com o Silva em sei lá Serra da Mesa eu acho nossa esse rolê os caras já saíram pra um bar depois do resumo dele já ficou louco já saiu maluco porque o voo era noite os caras não vamos beber num bar em Goiânia os caras arrebentaram já saiu louco depois eu fiquei sabendo a história eu falei nossa ainda bem que eu não tava nessa pegada criminaram o Mike Coutts e o Mike Coutts é o cara mais de boa mano pra você deixar o Mike Coutts bravo tem quem eu não eu nunca vi o Mike Coutts bravo mas ela já tomou umas também já juntou nas antigas não eu colocava energético pra dar uma disfarçada tem aqui uma bebida era só energético era só energético você estava loucão né dava pra dar uma encabelada ali eu lembro que nas antigas você parecia que bebia não 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 bebia não nunca fui de bebê que da hora tá certa tá certa é isso